Olha, conseguir senhas hoje em dia já não é uma coisa tão difícil, a gente sabe que tem inúmeros vazamentos, as pessoas não usam senhas fortes e mesmo as que usam são passíveis de cair em golpes de engenharia social, seja clicando em algum link malicioso que recebeu, instalando um spyware no próprio computador ou um quilógio que vai extrair a senha, extrair o que eles digitam no teclado, o spyware no caso vai tirar a print da tela, vai tirar a print das senhas, enfim. Existem um milhão, milhares de formas de se conseguir a senha em alguém, mas tudo se torna muito mais fácil quando você tem acesso ao dispositivo em si, né? O meu trabalho, por exemplo, eu tenho contato o tempo todo com os dispositivos em toda parte e, assim, maioria esmagadora, acho que deve ter tido um ou dois clientes, talvez nem isso, me pedem pra roubar equipamento, pra colocar os computadores na mochila e sair andando com os computadores, né? Então, todo cliente, eu roubo máquina, todo cliente. Eu só não roubo celular e tablet por questões de ética, né? Mas eu poderia, assim como os computadores, porque grande parte desses celulares, às vezes, nem é da empresa, né? Às vezes, são dispositivos pessoais, então eu vou em dispositivos que são claramente pertencentes à empresa, roubar esses dispositivos, né? Mas dispositivos pessoais também jogados em toda parte, conectados na rede do trabalho, desbloqueados, às vezes, perdi as contas já, de quanto celular eu já achei desbloqueado em cima das mesas, com conversas abertas, com... Ai, olha, deixa eu te falar, viu? A lista é longa, né? É, e máquinas, né? Nossa, longuíssima. E máquinas, hoje em dia, elas não são tão difíceis mais de se carregar, né? Mesmo uma CPU, por exemplo, se eu fosse fazer um papel de técnica, sei lá, uma pessoa que entra e sai com um case de dentro da empresa, o que não é difícil pra mim, né? Porque eu posso clonar uma badge, posso, enfim, eu entro e saio de empresas com muita facilidade, se eu decidi colocar uma CPU inteira na mochila e levar embora, posso também. De repente, é uma CPU que tá dentro do laboratório de testes químicos de produtos novos da empresa, ou seja, é uma máquina crucial com todos os dados de testes, né, dos produtos da, enfim, do cliente. Então, roubar equipamento, roubar dispositivo pra mim é tiro e queda, todo cliente pede e eu sempre roubo. Acho que não teve uma vez que eu não consegui levar algum equipamento embora. Teve um cliente, inclusive, que eu empilhei seis notebooks, seis MacBook Airs, assim, um em cima do outro, enfiei os seis dentro da minha mochila e fui embora. Um seis. E aí, de que departamento? Ah, o departamento tava em horário de almoço, né? Como foi? Conta pra gente essa experiência. Todo mundo deixou o computador em cima da mesa, em horário de almoço o departamento tava vazio, sobrou umas duas ou três pessoas dentro do departamento, mas geralmente são as pessoas que tão trabalhando sem parar. Se a pessoa tá trabalhando na hora do almoço, ela definitivamente não tá prestando atenção aos arredores, né? Geralmente é porque ela tá trabalhando em algum deadline. Então, mesmo com pessoas presentes, a única coisa que eu tive que fazer foi empilhar os computadores um em cima do outro, porque eles tavam só em cima da mesa, enfiei a minha mochila e fui embora.